É Volvo galera, é FH ó, moleque também aqui ó, agora tem o selo de qualidade do canal CBD aí ó, canal do Beto Brasil agora, vocês topar aí de longe, vocês viram adesivão aí, é só dar aquele final de luz, aquela buzinadinha aí que a gente retribui aí e se der tempo a gente apara, aperta as munhecas, tira aquele retrato que é o que vale né, pra ficar registrado o momento aí, tá bom? Então estamos aqui, Conceição do Jacuípe, aqui na Bahia, aqui bem coladinho com Feira de Santana aqui, tá bom? Estamos aqui aguardando pra carregar, vamos direto pra Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, olha que filé hein? Eu vou tentar trazer imagens pra vocês, no percurso eu vou tentar passar algumas coisas aí que a gente vai aprendendo também, que a gente vai botando em prática, tá? Como vocês sabem, quem acompanha o canal do Beto Brasil há mais tempo aí sabe que eu não gosto de falar o que eu não sei, tá? Eu não gosto de ser pego de surpresa, né? Por exemplo, eu falo pra você uma coisa aqui desse caminhão, de repente você me faz uma pergunta e eu não vou saber responder. Aí você fala, ah, mas você disse no vídeo, aí então eu fico com aquela cara né, fico com aquela cara de tacho, como diz aí os antigos né? Então, conforme eu for aprendendo, conforme for adquirindo o conhecimento da máquina, conforme eu for captando, pegando as práticas né, das coisas aí eu vou passando as informações pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar ele um pouco por dentro aqui, mostrar algumas coisinhas dele aqui dentro, só não repare a bagunça porque ainda não deu tempo de arrumar hoje né, que isso aqui a gente arruma todo dia, é igual o caso, todo dia você tem que arrumar, todo dia você tem que tá fazendo uma forcinha aí, vou mostrar aqui pra vocês aqui, estamos na porta do cliente aqui pra poder carregar né? E aí eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, beleza? Vou virar a câmera aqui. Então galera, como eu falei, eu ia mostrar aqui pra vocês aqui dentro né, não vou dar nenhuma instrução, nem nada, só vou mostrar aqui um pouco do painel que talvez a maioria já até conheça né, aí por outros canais, inclusive pelo canal do Kiko aí né? Esse aqui não é o caminhão que o Kiko trabalhava, o Kiko trabalhou em um outro 460, que não era esse tá? Esse aqui não é aquele caminhão novo, o zero quilômetro que eu mostrei, esse aqui eu peguei ele com 260 mil né? E já estava trabalhando já, então não é aquele novo, já respondendo algumas perguntas aí que me fizeram tá? Então esse aqui é o Volvo que eu estou trabalhando por dentro tá? Não é completo igual o do Kiko também tá? E nem igual o vermelho, esse não tem a geladeira, o vermelho tinha geladeira né? O do Kiko tem geladeira, o vermelho tem geladeira, esse aqui não tem tá? Esse aqui não é as mesmas configurações daqueles, tá galera? Então assim ó, esse é o painel aí tá? É, quando eu pegar totalmente, eu estou lendo o manual né? Estou dando uma lida no manual, estou assistindo alguns vídeos aí a respeito do FH460 né? O Globetrotter aí, o Robocop. Esse é o ano 2017, 2018, tá? Eu estou lendo o manual, estou dando uma estudada aí, nas coisas aí pra mim poder estar fazendo um vídeo qualificado né? Igual eu falei, eu gosto de falar do que eu sei pra não ser pego de surpresa na estrada né? Ah Bé, tem aquilo assim, não, eu não sei. Ah, mas você falou no vídeo que sabia, falei aí, aí lascou né? Então, eu gosto de filmar e falar o que eu sei né? Bom galera, esse aqui ó, um detalhe, tá vendo o meu pé lá ó? Esse ali ó, esse aqui é um pedalzinho que, vou falar pra quem não sabe ainda, quem já sabe, beleza né? Mas pra quem não sabe ainda, esse aqui é o pedalzinho que você regula o volante. Ele tem dois estágios, o primeiro estágio ó, vou pisar nele lá, só no primeiro estágio ó. Ele vai, ele vai ó, ele vai liberar pra mim o movimento somente do volante ó, tá vendo ó? Eu baixo, é ó, eu abaixo e levanto só o volante. Se eu pisar no segundo estágio, aí ele vai me dar toda a movimentação do braço do volante ó, tá vendo ó? Ó, então eles são dois estágios ó, tá vendo? Ele deixa o volante aqui ó, nessa posição, no primeiro e no segundo estágio. A galera também respondendo outra pergunta, a galera tava falando assim, ah, baixa o volante Beto, baixa o volante. Mas eu não gosto de baixar o volante, por quê? Ó, essa é a visão que eu tenho com o volante baixo, tá vendo? Cadê o, cadê o, 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 o velocímetro, cadê? Eu não tô vendo o velocímetro, entendeu? Eu não consigo ver o velocímetro com o volante baixo. Então eu gosto de trabalhar com ele nessa posição aqui ó. Olha lá ó, tá vendo o velocímetro? Então já respondendo aí a galera que, que falou, ah, tá trabalhando com a Kombi mais não Beto. É, porque eu gosto do volante nessa posição galera, entendeu? Não é porque, ah, é porque tá acostumado com o Kombi não, é porque eu gosto dessa posição. Não gosto de trabalhar com ele aqui, porque ele tampa a minha visão, ó, tá vendo? Essa é a visão que eu tenho do painel. Aqui, aqui não ó, aqui eu tenho toda a visão do painel. Eu tenho a visão daqui e tenho a visão daqui. Que depois, é, no canal do Beto Brasil vocês vão ver aí, algumas informações a respeito disso aí. Quando eu pegar as manhas, tá bom galera? Então, é, no momento aí eu tenho isso pra falar pra vocês, ó. O câmbio, eu já tenho vídeo apresentando esse câmbio aqui, né? Que é o câmbio iShift, né? Do Volvo aí, tá? Mas a galera aqui tem o costume de passar buzinando. Eu não sei o que que tem aqui nessa parte aqui, ó. Não sei se é eu que estão buzinando pra mim, mas eu sei que toda hora que chega ali naquela, nessa parte aqui, ó. E é um hospital ali, tá vendo? Ali é um hospital, ó. E a galera passa buzinando aí, toda a vida aí só passa buzinando. Parece que é, ou tá provocando o pessoal do hospital, ou tem alguma coisa aí que é obrigada a buzinar ali. Porque toda hora passa gente aqui, passa buzinando ali, sabe? Se fosse pra mim era aqui, né? Mas é lá, ó. Galera, só buzinando naquela parte lá, ó. De frente ao hospital. Então assim, galera. A informação que eu tenho por enquanto são essas, tá? Os comandos da porta. Aí, ó. Eu vou agora, nessa viagem agora, eu vou dar uma qualificada nele, né? Descendo, eu tô carregando aqui, como eu falei, pra Novo Hamburgo, né? Vou sair daqui, aqui de Conceição do Jacuípe, direto pra Novo Hamburgo. Vou passar ali, descer a Rio Bahia, até Volta Redonda. De Volta Redonda eu vou subir na Dutra, até São Paulo, São Paulo, Régis de Bittencourt. E aí, lá em Curitiba, pegar a 101, né? E vamos que vamos. Tá bom, galera? Quem tiver no caminho, que vê aí o selo de qualidade do canal CVB, é só dar uma buzinadinha. Se der certo, a gente aperta as munhequeiras e tudo de bom, né, galera? Só alegria aí. Vamos compartilhar essa felicidade aí com a galera do trecho aí que a gente foi encontrando, tá bom? Tamo junto, galera. Beleza? Muito obrigado por todos vocês que estão aí compreendendo aí, né, a falta de vídeo aí, porque eu não quero trazer conteúdo ruim, né? Eu não quero trazer informações falsas, eu não quero trazer coisas que não vão agregar. Se eu tô num carro novo, eu tenho que estudar ele, tenho que aprender sobre ele, pra poder, quando eu for trazer conteúdo pra vocês sobre ele, eu trazer um conteúdo que eu tenha certeza do que eu tô falando, pra poder ajudar, né, galera? Porque a gente não pode atrapalhar, confundir a cabeça da pessoa. Então a gente tem que fazer o máximo pra poder, como se diz assim, ensinar o certo, né? Então é isso que eu quero aqui no canal. E é isso que eu quero com essa nova etapa aí da minha vida aí, no novo carrão aí, ó. Beleza? Falou, galera? Tamo junto aqui, mais um videozinho simples aí, só pra gente dar notícia pra vocês aí, de como que tá a situação aí, tá? E nos próximos vídeos aí, com certeza, vou tentar cada vez mais trazer mais informações aí. No próximo vídeo aí, com certeza, eu vou tá saindo daqui, né? Vou tentar filmar saindo daqui e já mostrando alguns comandos, algumas coisinhas aí pra vocês aí. Vou tá fazendo um videozinho com a câmera na cabeça aí, e tentar mostrar alguns comandos que eu já peguei as manhas pra vocês aí, tá? Beleza, galera? Vamos que... vamos? Vamos junto nessa pegada? Aqui, moleque feliz, no canal do Beto Brasil, é nós. E tamo junto, galera. Beleza? Aprendendo sempre, tá? Ninguém nasceu sabendo. A gente sempre aprende alguma coisa. Nunca, você nunca pode falar que sabe tudo. Você tem que ter sempre a consciência e a humildade de falar que não sabe e quer aprender. Beleza? Esse é o lema. Falou? Tamo junto, galera. No novo carrão aqui. É nóis. Tudo de bom? Tchau.